Não sei se vocês sabem o que é uma Dragon Lore Souvenir A Dragon Lore Souvenir, resumindo aqui, eu vou estar usando o exemplo da WP Desert Hydra Porque ela funciona igual a Dragon Lore Souvenir Então temos aqui a WP Desert Hydra, da Operação Wiptide Na coleção aqui ó, da Mirage, então tem essa upzinha E tem a versão Souvenir, que dropa no Major, né, drop em Major A Dragon Lore é a mesma coisa, a Dragon Lore faz parte da coleção da Cobblestone Antigamente a Cobblestone era o mapa que estava ali no Map Pool Ou seja, nos Majors, os times jogavam na Cobblestone E aí, né, tivemos drops de Dragon Lore Souvenir por um tempo Uma Dragon Lore Souvenir, ela pode ultrapassar facilmente os 100 mil dólares Assim, facilmente, é muito fácil Você vem da maior Dragon Lore Souvenir, vai ter um número maior por mais de 100 mil dólares No mundo, existem 112, algumas banidas, obviamente E a Dragon Lore Souvenir tem algo especial, que não tem na WP Desert Hydra A Dragon Lore Souvenir vem com a assinatura de jogadores Então, pacote de lembrança da Cobblestone Ele era dropado em um round O MVP daquele round, o jogador MVP daquele round, tem assinatura E aí, pô, é Raul, é Dragon Lore Então, quando você tem uma AWP Dragon Lore Souvenir De algum Pro Player AWP, principalmente AWP lendário Como QNS, Guardian, JW Rápido Simple, Device, Fallen Enfim, uma Souvenir de Dragon Lore com assinatura de um desses Pro Players Vale muito mais E por muito tempo, muito, muito tempo Achávamos que no mundo tinha apenas uma Dragon Lore Souvenir Com a assinatura do Fallen Que, no caso, é essa daqui CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus É, tem um adesivo do Fallen no Scope Da Luminosity, Colômbia 2015 Não é o major que eles ganharam, mas foi o primeiro major Não foi o primeiro major do Fallen, foi o segundo major do Fallen Peço perdão Mas, enfim Essa AWP foi dropada em uma partida entre a LG Virtus Pro, como vocês podem ver Uma MD3 O segundo mapa foi, acabou o Stone Em algum round que o Fallen foi MVP Essa AWP foi gerada através de um pacote de lembrança Essa Dragon Lore seria coopsadíssima pelo Brasil e pelo mundo Principalmente pelo adesivo do Fallen estar no Scope Só que qual que é a fita? Ela tá banida, cara Ela tá banida O perfil, né, que está essa Dragon Lore Tomou um VAC há pouco mais de 600 dias Parece que é até um argentino O cara deve ter feito de propósito Pegou a alpizinha aí do nosso professor e baniu só pra ferrar com nós Mas, enfim Por muito tempo, achamos que essa era a única AWP Souvenir do Fallen no mundo Mas, pesquisando aqui no Database Eu tava vendo a AWP por a AWP Eu coloco o mouse aqui, ó E ele mostra os adesivos E aí eu tenho que checar, né, se os adesivos não foram manipulados Como assim manipulados? Pô, o cara pode ter dropado umas, sei lá AWP Souvenir do Device Aí ele raspou o adesivo do Device e colou o adesivo do Fallen Né, mas enfim Tem como saber quando acontece isso Enfim, eu tava vendo uma por uma Chegou um determinado momento Que eu achei uma Minimalware de Float 0.14 Com adesivo do Fallen Inspecionei Me surpreendi Existe, sim, mais uma AWP Souvenir E ela não é manipulada Por quê? Nessa época, nesse Major, né MLG Columbus 2016 Não existia nenhum adesivo dourado dropável Então esses adesivos dourados Eles, é... São originais A Zermelor tá intacta É Minimalware O adesivo do Fallen Não tá na melhor posição, né Mas não tem problema É uma skin especial Porque é a do primeiro Major do Fallen, né Em 2016 que ele conquistou O primeiro Major que ele ganhou Não que ele disputou O terceiro que ele disputou Mas enfim Aí eu falei, cara Como isso só foi aparecer agora Eu vou atrás desse cara Vai que dá negócio, né Embora seja algo que extrapole As minhas limitações Porque uma skin dessa Custa uns 100, 115 mil dólares Quando eu fui ver A skin Consta aqui no Database Estaria onde? No inventário do próprio professor E a Steam dele Vocês podem ver aqui os troféus Essa é a Steam do Fallen O problema é que eu não achei a AWP aqui Eu olhei página por página a AWP Não encontra-se no inventário do Fallen Pelo menos até o presente momento O Fallen não tem inventário Unidade de armazenamento, né Então assim Eu não sei o que aconteceu Se aconteceu, não tô sabendo Essa skin esteve com ele Em algum momento esteve com ele Não sei onde está Ele talvez possa nos responder isso daí Aqui algumas Dá pra ver o histórico, né Onde estão e de onde vieram A do Fallen não tem essa opção Mas assim É uma skin que até então Ninguém sabia que existia Agora Por algum motivo Apareceu no Database É uma novidade pra todo mundo E o Fallen com certeza Sabe onde tá E aí Fallenzão É surpresa? Como que é? Conta pra nós Eu tenho uma teoria Que talvez esteja com esse cara Que é um dos maiores condicionadores Da história Que sempre manteve o inventário privado Um jeito Talvez de Deixa eu ver aqui No perfil do Fallen Se ele tem esse cara como amigo Não tem Caramba Não é brincadeira, tá? Daqui vale mais de 100 mil dólares Por que o Fallen escondeu isso de nós? Essa é a pergunta Não é brincadeira, tá?